Sim, sim, hoje o assunto é o Renascimento DC, vamos lá. Ok, eu não tenho grandes reflexões filosóficas pra fazer sobre esse quadrinho, nem nada, mas eu acho que é um gibi que muita gente tá interessada e tudo mais, é o Renascimento DC, é um vilão que agora tá num bom momento, e vamos falar então de Exterminador. Primeiro ponto, esse é um personagem que eu gosto, principalmente por duas aparições dele nos quadrinhos. Primeiro, no Contrato de Judas, que provavelmente tu já ouviu falar, que se não me engano é a origem inclusive do Exterminador, e por conta da participação dele no... ah, qual é o nome da história? Crise de Identidade, sim, crise de... você nunca leu, eu não vou soltar spoilers, mas o que ele faz com a Liga da Justiça em Crise de Identidade é simplesmente sensacional. E agora a DC resolve relançar o personagem com uma série própria no Renascimento DC. É mais um gibi quinzenal, então existe uma troca entre os artistas, mas acho que todos aqui combinaram, tu não sente muito o impacto da mudança, como sei lá, no gibi do Superman, ou no gibi do Batman. Na trama, o Slade Wilson descobre que alguém colocou a cabeça da filha dele a prêmio, então ele a princípio vai tentar encontrar ela e resolver esse mistério, e ao mesmo tempo ele vai pra Gotham, vai pra África, resolver vários problemas, tem inclusive uma participação bem legal do Damien e do Batman, pô, sempre legal ver o Exterminador contra o Batman. E basicamente é isso, o quadrinho é escrito pelo Christopher Priest, que é um escritor das antigas de quadrinhos, que ele parou de escrever lá pro 2000 e alguma coisa, trocou de nome e agora tá de volta. Ele chegou a escrever alguma coisa pra Valiant, mas o grande retorno dele nos quadrinhos a princípio é no Renascimento DC. E eu vou te falar que eu fiquei confuso. Na verdade, o quadrinho me confundiu por um lado positivo e por um lado negativo, porque por um lado eu me senti perdido, porque eu mal lembrava da origem do Exterminador, não lembrava direito personagens coadjuvantes, não lembrava de nada. E aqui o roteirista procurou recontar essa história através de mini flashbacks ao longo da história, e isso não facilitou muito o meu entendimento. Mas por um lado, o gibi foi positivamente confuso, porque ele é um quadrinho de espionagem, sabe? Tu tem um fulano, tem um plano pra fazer não sei o quê, e aí tu vai mais a fundo, tu descobre que na verdade o plano dele é sacanear não sei quem, e aí o Exterminador tem esse objetivo, mas ele tem aquele, aí o Batman entra no meio da história. Isso é muito legal, sabe? O quadrinho ele te deixa perdido, porque quando tu acha que tu entendeu o que o personagem tá pensando, na verdade ele tá com outro objetivo por trás, e tu, caraca, meu Deus, não vi chegando. E um outro ponto que eu acho que podia melhorar, seria no caso, os desenhos eles são ótimos, sabe? Eu acho que eles combinam com o personagem, eles têm aquele movimento necessário pra tu ter as cenas de luta, de ação, é um gibi mais violento, então tu tem um pouco de violência gráfica aqui, mas o problema é que eu acho que os flashbacks, eles não são muito bem definidos, sabe? Não tem algo, sei lá, na cor pra modificar, ou um traço diferente pra mostrar que aquilo é um flashback. Então, em alguns momentos eu tive dificuldade de acompanhar o gibi. Claro que, prestando atenção, eu consegui, mas, sabe, é algo que te tira da história, sabe? Tu te perde um pouco. Enfim, eu achei um gibi legal, acho que eu podia ter aproveitado mais se eu tivesse recordado um pouco mais da origem dele e alguns aspectos pra entender melhor as motivações, mas foi uma leitura interessante que eu vou ler o segundo volume. Ah, e uma curiosidade, o Exterminador, ele concorreu ao Eisner esse ano? Sim, veja só. Mas depois eu fui fazer uma pesquisa um pouco maior, e eu vi que pouquíssimos sites especializados em quadrinhos colocaram, na verdade eu não encontrei nenhum justamente especializado que tenha colocado o Deathstroke como o melhor do ano, sabe? Nem no CBR, nem no IGN, e no caso ele não chegou a ganhar o Eisner. Mas é isso, é sempre bacana tu ver a perspectiva do vilão, do anti-herói, sendo que, putz, o Deathstroke é um baita de um personagem, sabe? Tu tem toda a questão dele cumprir o código de honra, tem o fato dele ter uma filha só, e por conta de todo o passado dele, ele tem que proteger ela, ele sentir a necessidade de proteger ela, é como se tu tivesse o vislumbre de uma gota de sanidade na cabeça de um assassino monstruoso. Se tu já deu o Exterminador, comenta aí o que tu achou, pra mais pessoas terem mais opiniões, e era isso, certo? Até o próximo programinha, talvez no final de semana, talvez sobre Pantera Negra, se eu conseguir me organizar, certo? Tchau. Ah, e tem umas coisinhas especiais vindo aí também, se eu conseguir também me organizar. Vou lá.